Nascido no interior, criado no mar Botino e chapéu de couro, só ando trajado É quando eu chego na cidade, é uma confusão Vaqueiro diferenciado, chama a atenção Não ando de Ferrari, de Amarok, nem de Aguá Mas o cavalo que eu tenho faz a cidade parar Minha casa é simples, não moro em mansão Mas o cavalo que eu tenho é cavalo de padrão Não ando de Ferrari, de Amarok, nem de Aguá Mas o cavalo que eu tenho faz a cidade parar Minha casa é simples, não moro em mansão Mas o cavalo que eu tenho é cavalo de padrão Oh, 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 oh Ah, não troco no interior, esse aqui é meu lugar Oh, 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 oh Sou vaqueiro, nordestino e vaquejado é meu amor Oh, 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 oh Ah, não troco no interior, esse aqui é meu lugar